Opa, bom dia, esse é o nosso receptor de GPS, ele tem aqui um cabo USB para entrar no computador, alimentação vem por ele, um LED de liga e outro LED de sincronizado e do outro lado aqui são entradas para duas antenas, tá? Aí eu vou explicar para o senhor agora o nosso divisor, ó, aqui é o nosso divisor, ó, entra aqui a antena de GPS e sai para os três receptores e aqui eu fiz um diagrama para o senhor entender aqui, ó, vai antena de GPS aqui de 30 dB, entra no divisor de um para três, aí tem três saídas, aí cada saída dele entra em um receptor de cada GPS, tá vendo? Entra aqui e o outro entra aqui, aí com isso se caso uma antena aqui pifar um ramo entrar em curto, o GPS continua recebendo, aqui estão os computadores ligados pela porta USB, então o computador vai alimentar o GPS e antena lá em cima, tá? Com cinco volts, aí fica um sistema de redundância e mais robusto, espero que tenha entendido aí, um abraço para o senhor aí, bom dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.